Quando é ele que toca o bagulho, fica louco O ambiente a milhão e o baile pega fogo Tá vindo pra engolir vários que tá na emoção Se você não tá ligado, Jorge me quis produção Entendeu filhão? Pra tudo Pra tudo Pra tudo No uísque não quem tumultua é nóis O bonde pesado nóis cai pro baile Logo mais o higuinho tá de volta pra soma Moleque da mó sensação de liberdade Moleque da mó sensação de liberdade Muitos até pensaram que o nosso bonde já era A gente nunca vai parar, somos amizade eterna Seguimos com fé em Deus E tamo firme e forte Só quem vai separar nossa amizade é a morte Tranquilidade, pura paz e muita progressão Assim que é o dia a dia Lá do uísque e não Mas se eu canto funk é pra esquecer a tristeza Meu passatempo predileto é o papel e uma caneta Nele expresso minha alegria, minha revolta e minha dor Mas deixa quieto, vamos embora nesse valeu, vou que vou Mas se eu canto funk é pra esquecer a tristeza Meu passatempo predileto é o papel e uma caneta No uísque não quem tumultua é nóis O bonde pesado nóis cai pro baile Logo mais o higuinho tá de volta pra soma Moleque da mó sensação de liberdade Nessa eu vim dar resposta pra alguns maus informador Que saiu falando aí que o bonde tinha acabado A gente já vem dos dias e várias caminhadas Não se formou direito e por isso quebrou a cara Vou te apresentar os moleque que sempre tá lá da lado Começo pelo chifes, o boy e o gago Que querem progredir, sem pedras no caminho Deixo um abraço pro Gustavo e outro pro Silvinho O Vinícius filhotinho também vem fechado Não me esqueço do amaral e do cavalo cansado É só ligar os moleque, pode ir pra mesma batida Um abraço pro Júnior, pra Ruti e pra Luzia Nós não iremos mudar o nosso modo de agir A gente quer provar que se chorou podemos sorrir 2011 é só progresso e eu tô boladão Assim que tá firmado o bonde do uísque não No uísque não quem tumultua é nóis O bonde pesado nóis cai pro baile Baile logo mais o higuinho tá de volta pra soma Moleque da mó sensação de liberdade Moleque da mó sensação de liberdade No uísque não quem tumultua é nóis O bonde pesado nóis cai pro baile Baile logo mais o higuinho tá de volta pra soma Moleque da mó sensação de liberdade Moleque da mó sensação de liberdade Moleque da mó sensação de liberdade